Se você viu meus vídeos passados, você entendeu como que um enceplo é formado. E ele tem uma região que é chamada de cérebro. E no cérebro existem duas partes, que eu tenho enceplo e de enceplo, e eu quero falar para vocês sobre eles agora. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem toda essa região aqui, onde a gente consegue ver essas fissurinhas, essas aberturinhas aqui, isso aqui são os sulcos. E onde tem essa ondulação aqui, essas ondulações, a gente chama de giros. Então onde tem giros e tem sulco é pelo enceplo. E ele é dividido em alguns lobos. Aqui está mostrando quatro lobos. O primeiro lobo é o lobo frontal, que é a nossa sede de execução do nosso cérebro de raciocínio, de estratégia, de planejamento. A gente tem o nosso córtex parietal, que é responsável pela questão sensorial, espacial, de orientação. A gente tem aqui também o nosso córtex ocipital, que é exclusivamente responsável pela visão. Então, a gente tem o nosso córtex temporal, que é responsável pela linguagem, pela emoção, pela memória. E tem uma parte dele que é responsável também na questão visual, por reconhecimento de faces e objetos. Tudo bem? Quero mostrar para vocês outra imagem, porque dentro do córtex parietal e do córtex frontal, a gente tem dois córtexzinhos aqui, está vendo? Esse aqui é o sulco central. Ele divide o córtex motor, que é esse córtex primário aqui, o córtex motor primário. Ele fica mais orientado para o lado do córtex frontal. Ele é responsável pelos nossos movimentos voluntários, da perna, dos braços. E aqui a gente tem esse córtex hematossensorial, que é onde a gente recebe as sensações da pele, do mundo externo que entra em contato com o nosso corpo. Vem para cá, ele fica mais orientado ali para o lobo parietal. Interessante, né? Aqui é o nosso quinto lobo, que é o lobo da insula. Ele fica bem medial no nosso cérebro. A gente não consegue ver ele se a gente não abrir, está vendo? Quem está abrindo aqui, a gente só consegue visualizar ele abrindo essa região. Então, ele fica bem medial, bem interior. E ele é responsável pelas emoções, principalmente por autogestão, empatia. Ele é muito importante para o nosso cérebro. Também tem uma função de propriocepção das nossas vísceras, né? Então, vamos mais para a próxima imagem aqui. A gente também tem uma região que é chamada de gencérebro, que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o nosso cérebro, toda essa região aqui é o gencérebro. Lembra? Onde tem gírus e sucos é o gencérebro. E aqui nessa região que está desenhado em roxo, acho que dá para ver aí, né? Deixa eu dar um zoom maior. Toda essa região aqui é o gencérebro, tá? Eu vou explicar para vocês a minha estrutura deles. Deixa eu dar um zoom também. Então, o gencérebro, ele vai ter ali quatro partes, né? A gente tem o tálamo, que é a nossa central de comando. Praticamente todas as coisas passam pelo tálamo. Quando a gente fala de movimentos e outras coisas também. A gente tem o epitalamo, onde a gente tem uma glândula que chama de glândula pituitária. Que é ela que lhe secreta a melatonina quando a gente vai dormir. A gente tem aqui o subtálamo. Nele a gente tem umas estruturas que a gente chama de núcleos subtalâmicos. Que é a melhor a gente ver quando a gente se dá sobre os núcleos da base. Ele aparece lá. Mas ele é responsável basicamente por movimentos. E a gente tem aqui o epitalamo, que é toda essa região aqui onde tem a recírcula. Que é muito importante, principalmente hormonalmente. Ele basicamente faz com que o nosso corpo funcione. E aqui a gente tem a hipófise. E a hipófise, ela secreta ali vários hormônios que fazem o nosso corpo funcionar. Então ela é muito, muito importante. Eu queria até falar em uma aula só sobre a hipófise. Beleza? Então essas são as partes do nosso telencephal e do genencephal. Acho que ficou bem legal pra vocês entenderem. Bem simples e gostoso, né? E a gente se vê na próxima aula, porque eu vou falar pra vocês sobre o tronco encefálico. E sobre o cerebelo. Obrigado. Obrigado.